Olá pessoal, sou Fabiano Medeiros, contador, faço parte da equipe técnica financeira da FGM no que se refere à prestação de contas. Estamos trazendo mais uma ferramenta para auxiliar na operacionalização do subsídio do mapa cultural de Salvador. Vamos ensinar o vídeo dando uma passada pelas bases que compõem o mapa cultural de Salvador, do edital da chamada Pública 004-2020. Vamos falar da lei, vamos aqui passar pela lei federal 14.017, que é propriamente a lei Aldir Blanc, o decreto federal 10.464-2020, o regulamento, esse decreto vem para regulamentar a lei Aldir Blanc, a lei federal 12.343-2010, que é o Plano Nacional de Cultura, a lei estadual 12.365-2011, que dispõe sobre a política estadual de cultura, a lei municipal, que é o sistema municipal de cultura, que institui, a lei municipal, que é a lei Aldir Blanc, o decreto municipal que dispõe sobre a vedação do nepotismo nos órgãos e entidades municipais e no âmbito das contratações de serviços terceirizados e nos convênios e instrumentos equivalentes celebrados pela administração pública, decreto municipal 32.873-2020, que regulamenta a lei Aldir Blanc no município. O inciso 2, que é o nosso mapa cultural, que a gente vai se aprofundar, sabendo que a lei Aldir Blanc passa por três pilares, que é o inciso 1, inciso 2 e inciso 3, só que vamos conversar um pouco sobre o inciso 2, que distingue-se à manutenção de espaços e instituições organizacionais, comunitárias, cooperativas e empresas culturais que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Eu volto novamente a falar da essência do que é o mapa cultural de Salvador, para que a gente, quando for executar despesas, a gente tenha isso em mente. Eu citei ali, a gente passou pelas leis, para vocês terem ciência, que quando é elaborado um edital de chamada pública, a gente tem que seguir todos esses critérios, para a gente não avançar ou ultrapassar uma lei ou um decreto estadual ou municipal. A gente tem que seguir as hierarquias. Vamos falar da prestação de contas, que é um conjunto de ações, que a prestação de contas não é só uma pilha de papel. A prestação de contas é ações que vocês executam. E através do seu ato de agir durante essa prestação de contas, é o que se dá, é um produto acabado. Vamos lá. Prazo para entrega da prestação de contas. A prestação de contas deverá ser apresentada no prazo máximo de 120 dias, ou seja, 4 meses. Após o recebimento do subsídio. Se eu receber o meu recurso em dezembro, eu tenho até abril para prestar contas. Mas, o prazo para execução das despesas do subsídio, as minhas despesas, o fato gerador dessas despesas, é de 20 de março a 31 de dezembro. Então, eu tenho despesas, essas despesas montantes. Lembra que a gente não pagou aquelas contas lá, desde março até 31 de dezembro. Então, são essas despesas que a gente vai ter que pagar nessa competência. O prazo para realizar os pagamentos dessas despesas, que foi referente a aquelas competências, que foi de 20 de março até 31 de dezembro, é até 31 de 1, até então. Se houver algum aditivo, a FGM, através do Diário Oficial do Município, irá fornecer essas informações para você. Através do dom. Documentos que devem ser enviados por e-mail e anexados à prestação de contas. Essa prestação de contas, você vai encaminhar via e-mail, né? O e-mail é através do mapa cultural, ifem, prestacão, contas, arroba, salvador.ba.gov.br. O ofício, né? Vai ter também um ofício de caminhamento destinado a FGM. Esse modelo a gente vai mandar para vocês. Vai também enviar para vocês também. Eu acho que já enviou, no caso. Mas quem não enviou, a gente vai estar tratando de enviar o formulário da relação de pagamentos, né? Da prestação de contas. Dessas despesas todas que vocês realizaram, vocês vão elencar no formulário, certo? O relatório de execução da contrapartida, né? Depois nós vamos nos aprofundar nessa contrapartida, porque é algo que está gerando muita dúvida, certo? Lá na frente a gente vai falar sobre essa contrapartida. Mas lembrando que a contrapartida, você vai prestar contas do objeto. Não vai prestar contas financeiramente, certo? Mas existe uma mensuração financeira disso. Vocês vão encaminhar cópia dos extratos da conta corrente ou poupança, que deve conter as movimentações financeiras do subsídio. Tudo aquilo que você gastou durante esse mês, corrido aí de janeiro, né? E que pagou também lá em dezembro também, que teve muitos que receberam lá em dezembro e teve muitos que vão receber ainda em janeiro, certo? Até o último lançamento que zera o saldo. Ou aqueles que não conseguiu gastar, né? Vai devolver também, certo? Deverá ser relacionado a despesas pagas, constitucional, nome do fornecedor, número do documento fiscal e valor, cópia dos respectivos documentos, bem como a forma de pagamento e os respectivos números do documento. Pronto, então isso até foi um pouco repetitivo aqui, né? Mas, lembra da relação de pagamento? Pois é, vocês vão lá, vão relacionar tudo isso na sua relação de pagamento e esses documentos também vocês vão enviar para nós, né? Através, vai escanear esses documentos, tudo anexo ao meio também, tá? Documentos admissíveis para comprovar os gastos na prestação de contas. Prestação de contas, né? Vai ter nota fiscal sempre com fornecedor ou prestador de serviço, se for pessoa jurídica, né? Recebo de pagamentos autônomo, RPA. Essa RPA, você vai fazer uma contratação da diarista, né? Da limpeza, né? Do eletricista, do encanador, do pedreiro. Ele não tem, ele é autônomo, né? E às vezes ele não emite a nota fiscal dele, né? Mas ele pode emitir essa nota fiscal na prefeitura e você vai fazer também ao pagar. Vai também ter retenção do INSS, certo? Ou até mesmo imposto de renda. Quando ele imprime, quando ele vai à prefeitura e emite essa nota fiscal, você só não faz a retenção do ISS, que é o Imposto de Serviço, certo? Que a prefeitura automaticamente já retém no ato. Outros recibos de pagamento de pessoa física para pessoa física. Bem, nesse chamamento público, 004 barra 2020, nós temos pessoas físicas também inscritas, né? Só que quando ele toma serviço de uma pessoa física para pessoa física, não tem como fazer a retenção disso. Então, é só um recibo simples, tá? Mas essa pessoa física for fazer uma compra em uma loja, né? For fazer uma compra que eu falo que é... Tipo, ele vai ter materiais, né? Que é para... de manutenção, né? Então, ele vai ter como fazer alguma compra, né? De papel higiênico, de gel, várias coisas, né? Então, vamos lá. Os materiais de consumo que é isso que a gente fala. Então, se eu for fazer também, for tomar serviço de uma pessoa que tem nota fiscal, pessoa jurídica, eu também vou precisar também dessa nota fiscal, certo? Não quer dizer que você é pessoa física, sua instituição não é pessoa física, você vai sair aí só pegando o recibo. Se a instituição, ou a loja, ou o prestador, você tem nota fiscal, vamos cobrar dele a nota fiscal, certo? A não cobrança dessa nota fiscal quer dizer que é uma fuga, né? De... Uma fuga tributária. Então, por favor. Guias de recolhimentos de impostos e contribuições. Claro, a partir do momento que eu contrato, faço uma RPA, recolhi, ou então peguei nota fiscal de pessoa física para pessoa jurídica, eu tenho que fazer as retenções. Eu sou obrigado por lei, né? Pela lei fiscal, que eu tenho que fazer essas retenções. E eu vou ter que comprovar isso, certo? Senão, nós vamos cobrar. E aí, você não fazendo esse recolhimento depois, você vai ter que arcar com as custas, né? Aí vai ter taxa, multa, pelo recolhimento de competência anterior. Os boletos bancários acompanhados dos documentos fiscais e comprovante de pagamento. Claro, quando eu tenho um boleto bancário, eu tenho a nota fiscal, né? E aí, eu vou anexar, né? Essa nota fiscal junto com o boleto e o comprovante de pagamento, né? Que foi efetuado. Fatura de serviço de consumo acompanhado do comprovante de pagamento. Olha o que eu faço lá. As notas fiscais que a gente comprou o material de consumo, né? Ou iServiços também acompanhado do comprovante fiscal. Comprovante de pagamento, desculpe. Comprovante de devolução de recurso quando for caso, devendo o valor ser creditado na conta da FGM. Bem, com relação a isso aqui, a FGM está em vista se vai ser em um DAN ou através da conta da FGM. Tá? Mas se vocês não executarem, tem um saldo, né? Do subsídio e vai ter que depositar, você tem que falar com a gente, tá? Liga lá pro mapa cultural, né? Pra gente estar podendo dar esse feedback pra vocês dessa conta. O que pode ser pago com o subsídio? Bem, novamente, a gente vai falar da essência do inciso 2, que é a manutenção de serviço essencial funcionamento do espaço. Que é o quê? Água, energia elétrica, telefone, internet, transporte, aluguel, vigilância, limpeza, desinsetização, né? Ou detetização, né? Que é popularmente falado. Né? Então, mão de obra, né? Celetista, né? A adequação do espaço aos protocolos sanitários, né? Que a gente, em função da prevenção e controle da pandemia, necessário funcionamento, podendo ser admitido reforma ou adequação do espaço, desde que seja demonstrado que são necessárias e indispensáveis para o desenvolvimento da atividade cultural, né? É, voltando a essa questão, né? De adequação do espaço, que pode ser diminuída a reforma, essa reforma, vocês têm que avaliar que tem que ser dentro dos protocolos sanitários, né? para que possa ser feita essa reforma, né? Então, vamos nos atentar para isso. A gente pode também, novamente, pagar a equipe administrativa e a edicampo que trabalham em regime previsto pela CLT, né? Também tem aquela questão que aqueles que tiveram benefícios, né? pelo Programa Agencial de Manutenção Federal, não vai poder pagar, né? Essa, esse subsídio com esse recurso, certo? Ah, eu tenho, eu fiz o meu subsídio, eu recebi, eu fiz essa manutenção, essa, esse, entrei pelo programa, né? Ele vai pagar 50% e eu vou pagar 50%, com esse 50% que a empresa está pagando, eu vou poder pagar, não pode, né? Porque você já está sendo beneficiado, né? A empresa já está sendo beneficiada do programa, ok? O aluguel do espaço, taxa, taxa de uso, taxa de condomínio e similares, tudo aquilo que está atrelado ao aluguel do espaço, eu vou poder pagar, certo? Lembrando que toda vez que eu tenho uma, faço um aluguel, né? Com um espaço, né? Vou lá e alugo, eu tenho que ter um contrato, né? Você está pegando um recurso público e a gente tem que mostrar a transparência dessa questão, né? Não é aquela questão de contrato de gaveta, né? Vamos lá nos adequar, vamos fazer as coisas corretas, né? O que pode ainda ser pago com subsídio, locação ou financiamento de bens móveis e equipamento necessário à continuidade de serviços de atividades culturais? Bem, eu posso locar o cupom-tador, os equipamentos, né? que é necessário para eu poder executar a minha live, né? Que se, tipo, está lá fazendo, que vocês não fizeram, né? Eu falei aqui live só por exemplo, né? Mas, vamos nos atentar. Eu também tenho atividades que precisa também de toda uma infraestrutura de iluminação. Eu posso alugar, posso comprar de jeito e maneira animais. É verdade, tá? Vamos nos ater a isso também. manutenção de sistema, aplicativos e afins. Certo. A manutenção de sistema, vamos lá, um exemplo bem simples. Eu tenho um computador e tenho a minha licença do meu Windows, né? Do meu pacote Office. Eu posso renovar, mas sendo que eu já tinha adquirido, venceu agora no tempo da pandemia, né? Aí agora, mas, eu também tenho aquela questão do aplicativo que eu tenho a licença também e o tempo precisa ser renovado. Então, eu posso sim pagar com o recurso do subsídio. Manutenção preventiva ou corretiva do equipamento de uso essencial à realização das atividades culturais. e claro, eu posso sim ter uma manutenção, posso chegar e contratar uma revisão, fazer a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, tá? Adequação dos espaços ou protocolos sanitários, tá? Vou voltar novamente a falar sobre a adequação dos espaços aos protocolos sanitários estabelecidos em função da prevenção e controle da pandemia. A gente pode sim fazer reparos, né? Pra adequar, né? Tipo, botar uma dispensa, botar uma tela, né? Fazer as divisórias para que a gente possa ter prevenção para os nossos clientes, né? Nossos alunos, né? Que estão utilizando aquele espaço e até mesmo aqueles colaboradores, né? Que estão ali dia a dia. A contribuição sindical de cartórios, impostos, tributos encargos adevido durante o estado de calamidade por reconhecer pelo decreto, ponto. Essa contribuição sindical pode ser paga? Pode. Questão de cartório, tem algumas questões que a gente tem que reconhecer porque já venceu, né? A gente tem um estatuto que pode estar vencido, teve que, que venceu agora na pandemia. A gente pode ter as custas disso aí? Pode, certo? Os encargos que estavam lá, que foram gerados e a gente não teve recurso para pagar, a gente pode pagar com esse recurso do subsídio. Mas, assim, nas contratações, né? Nas compras do material de consumo, também tem que seguir os princípios, né? Administrativos, né? Que é o princípio da economicidade, publicidade, probabilidade, moralidade e impessoalidade. Cumpras e contratações deverão também obedecer os princípios, né? Administrativos, que é da economicidade, publicidade, probabilidade, moralidade e impessoalidade. Lembrando que você está pegando um recurso público e também federal, né? Os pagamentos efetuosos devem ser feitos de forma individualizada, correspondendo ao valor exato da cobrança, né? Devendo acontecer exclusivamente por transferência bancária, né? A gente pode utilizar agora uma nova ferramenta chamada PIX, ou pagamento eletrônico de boletos bancários. A gente também pode pagar também débito em conta, né? Chegou lá, foi comprar seu material de consumo e a loja não tinha, não tem boleto. E também não aceita transferência bancária. Também não aceita o PIX. Eu posso fazer pagar por débito em conta. Agora eu não posso sacar esse dinheiro pra pagar essa despesa, certo? E cobrar do 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 lojista, né? Da empresa a nota fiscal e o cupom fiscal também. Ou um ou outro. Certo? Serão consideradas despesas aquelas geradas durante o período de estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal de 20 de março a 31 de 2001. Olha aí. Novamente a gente faz uma nova observação sobre isso. Sobre as despesas que podem ser a competência das despesas. Você só pode pagar aquelas despesas geradas que foi naquele período que ficaram lá no seu contas a pagar de 20 de março a 31 de 2021. a contrapartida, né? Essa contrapartida ela, agora a gente vai entrar um pouco mais, né? Conversar um pouco mais sobre ela, né? Os espaços, instituições, organizações comunitárias, cooperativas e empresas culturais beneficiadas com o subsídio ficarão obrigadas a garantir como contrapartida após o reinício das suas atividades, né? a realização de atividades destinadas prioritariamente a alunos de escolas públicas ou ações em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuida com intervalos regulares em articulação planejamento definido com a FGM respeitando o protocolo de segurança Covid-19 em andamento. Vamos lá. a contrapartida é obrigatória só que ela advém do recurso do proponente de quem requisitou o subsídio você não vai poder tirar 20% do subsídio isso é uma outra parte você só vai utilizar do subsídio a mensuração dos 20% certo? ou seja eu ganhei 30 vou ter que gastar 6 mil né? eu vou ter que fazer um projeto de contraparte dizendo se vai ser oficina o que vocês vão realizar de acordo com a com a questão cultural de vocês certo? então vocês só vão fazer uma mensuração a comprovação não é financeira a comprovação é a atividade que você realizou mas você vai dizer para nós né? um planejamento prévio em articulação aqui com a FGM falando o que vai o que gastou para se fazer essa essa contrapartida né? se aqueles que tiveram fizeram uma mensuração muito grandiosa né? pensando que ia gastar ia tirar né? gastar não retirar do subsídio essa contrapartida peço que vamos aí rever isso aí juntamente com a FGM né? para a gente poder alinhar essa questão certo? as atividades de contrapartida deverão ser realizadas em articulação e planejamento definido novamente previamente com a FGM assim devido a divulgação para a publicação claro a contrapartida vai ser também divulgada todos vocês aí que receberam o recurso a gente vai falar aí através dos canais aí seja pela internet aí também para divulgar as atividades de contrapartida direcionada aos alunos de escolas públicas deverão seguir o calendário escolar estabelecido pela Secretaria de Educação a você que diz que a sua contrapartida seria realizada né? ia ser uma oficina uma apresentação feita nas escolas você só vai poder fazer essa atividade quando a Secretaria de Educação colocar um calendário né? então vocês vão ter que aguardar né? e a gente também enquanto FGM mas a gente vai estar né? sempre em comunicação né? e está definido isso aí tá? e toda vez que for ter uma atividade né? em espaços públicos devemos seguir a legislação municipal no que tange a sessão de uso né? toda vez que eu vou usar um espaço eu tenho que pedir autorização através de o alvará né? peço que entre em contato com a FGM se vocês não souberem com exercer pra nós instruirmos vocês tá? importante né? caso a contrapartida não seja prestada ou seja prestada de forma parcial o beneficiário será notificado para providenciar a entrega nos termos pactuados mais uma vez se você fez sua contrapartida pela metade por questões da pandemia né? questões do calendário por questões de não poder usar o espaço público vocês também tem que sinalizar justificar junto com a gente ficar né? em comunhão de informações né? para nós podermos ajudá-los também do valor vamos lá caso você não faça isso você é sob pena de ser exigido depósito nessa em conta indicada pela fundação Gregorio de Matos olha aí do valor correspondente a contrapartida estabelecida além de adoção de outras medidas como é inscrição na dívida ativa caso você não faça essa não preste conta dessa contrapartida você ainda vai ter sanções né? tipo vai ser penalizado e a gente não quer isso de forma alguma todos aqui vão andar de mãos dadas para que isso não ocorra vamos aqui falar um pouco das perguntas e respostas que em comum que a maioria tem né? então nós relacionamos no universo aí aquelas que são mais comuns para vocês paguei várias contas no período da pandemia posso ser reembolsado? infelizmente não né? isso é uma questão nacional de um entendimento nacional pelos gestores né? e isso não vai poder ser feito tá? não poderá ser realizado saque na conta também os pagamentos devem ser feitos de acordo com o item 2.3 os pagamentos efetuados pelo beneficiar serão feitos de forma individualizada correspondendo ao valor exato da cobrança devendo acontecer exclusivamente por transferência bancária o pix né? novamente o pix o débito em conta pagamento eletrônico de boleto os proprietários e sócios da empresa podem ser remunerados? humm em caso positivo qual documento encaminhamos como comprovação de pagamento? bem caso atividade vamos lá o proprietário sócio da empresa pode ser remunerado? pode mas não é tipo ah eu posso receber assim não você tem que exercer atividade exclusiva né? de única fonte de renda se eu tenho uma produtora e tenho várias atividades realizadas né? vou dar aqui um exemplo da produtora porque é muito comum também né? sou uma produtora e durante a pandemia eu não recebi nada né? então eu vou declarar que além de ser é uma única renda né? claro é uma única renda eu não tive nenhuma renda durante esse período eu posso ser desse período aí eu posso ser remunerado? pode pode tirar pro alabólico? pode mas você tem que formalizar isso porque se você me dá uma declaração você coloca uma declaração na prestação de contas e depois nós vamos fazer uma auditoria né? ou nós ou outra auditoria do tribunal de contas ou órgão federal né? percebe que você teve outros rendimentos durante o período né? que você lembra que você faz uma um balanço né? anual e aí a gente vai também perceber isso também então vamos nos ater vamos ser bem éticos com relação a isso é vamos lá a questão de como a gente como vocês podem comprovar isso aí né? do recibo do polo aboli né? assinado pelo contador né? e apresentar também a declaração de exclusividade né? de único recurso que vocês recebem de lá e também não houve nenhuma você não prestou nenhum serviço nessa questão lembrando que o inciso dois é a questão que a gente ficou zerado né? a instituição produtora ou outro que seja né? ficou parado ligado a cultura ficou parado e não recebeu nenhum recurso nesse período ok? ressaltamos que em relação ao pagamento de funcionário conforme ao 2.1 gasto com os equipamentos administrativo e de campo trabalho em regime previsto pela consolidação das leis trabalhistas CLT regularmente no espaço ou na instituição somente podem ser pagos funcionários CLT que recebem salário ou eventuais certo? prestadores servidos com devida comprovação de pagamento através de recibo de pagamento ou nota fiscal naquela questão novamente a gente volta novamente a salientar chamando a atenção de vocês para isso o prolabor não é salário é verdade é a remuneração de sócios por atividades administrativas mas se esses sócios forem microempreendedores individuais tivemos muitas dúvidas com relação a essa questão olha eu sou microempreendedor individual eu sou MEI como é que eu faço a minha retirada do prolaboro beleza vamos lá sabemos que a categoria MEI é caracterizada pela aprendizagem de apenas uma pessoa é individual empresário individual sendo assim o prolaboro no MEI é mais um recurso para ajudar a separar os gastos do negócio e pessoas o que é essencial para que se tenha um controle financeiro organizado na prática as obrigações junto ao fisco declaração de renda e custos com empregados permanecem isso mesmo claro quando a gente fala aqui se o MEI ele tem um funcionário que o MEI só pode ter um funcionário e ele durante o momento de pandemia que é de 20 de segundo decreto né federal ele não pode pagar tá em atrasado ele pode também pagar tá ele pode fazer uso disso mas vamos lá para se comprovar a renda do prolaboro o microempreendedor individual que optar pela retirada de prolaboro não recebe um alerítico contra cheque de forma alguma né porque o prolaboro nunca foi um salário é só uma retirada de remuneração certo esse o cantador precisa fazer né a declaração de prolaboro e do MEI né juntamente com o recibo e os impostos retidos claro e para receber o recurso do subsídio através do Nava Cuda deverá também apresentar uma outra declaração de atividade exercida exclusiva e única fonte de renda advindo da instituição e espaço cultural tá qual a competência ou período dessas despesas geradas bem a gente já falou sobre isso mas eu volto a salientar novamente que a competência das despesas geradas foram até 31 de dezembro de 2020 certo devidamente comprovadas quanto tempo tenho para pagar essas despesas geradas olha eu recebi lá o recurso em dezembro então eu posso pagar tudo essas despesas geradas até 31 de 1 a priori né mas olha eu ainda não recebi o recurso a FGM ainda não depositou aí vai abrir o ano fiscal e aí a FGM vai depositar até então é até 31 do 1 de 2021 mas caso haja um aditivo né um alargamento um espaço uma data né que a FGM vai publicar no dom tá no diário oficial do município falando sobre essa prorrogação de prazo de pagamento mas lembrando que essas despesas geradas mas ora outra dúvida que pode ocorrer olha eu tenho uma dívida que foi gerada em dezembro e o meu e o boleto é para pagar em janeiro eu posso pagar? pode claro que posso né porque lembre que o fato gerador foi foi e o serviço realizado foi em dezembro só que o boleto foi gerado para 30 dias depois ou o que seja você pode pagar também com relação a contrapartida olha essa contrapartida minha gente vamos prestar atenção nisso vamos nos ater a isso os 20% pode ser usado do recurso recebido ou de recursos próprios bem os 20% né que é mensurado a partir do que você recebe não vai ser retirado né dos 20% os 20% não pode ser retirado do subsídio recebido é uma outra é um recurso que você vai tirar de seu certo você vai mensurar e vai realizar aí o subsídio é destinado para a manutenção de espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades interrompidas por causa de medidas de isolamento social sendo os custos né olha novamente eu falo aqui da contrapartida total responsável do requisitário tá podem ser contratados serviços de higienização revisão de ar condicionado e aqueles necessários para adequação de espaços aos protocolos sanitários estabelecidos em função da prevenção e controle de pandemia vamos lá sim contemplado pelo 2.1 esse 2.1 que eu falo que eu me refiro foi saiu no DOM né que foi um manual que a gente botou sobre a relação de prestação de contas para orientar vocês como eu bem falei mais uma ferramenta né para de tirar dúvidas né então vamos lá a manutenção preventiva ou corretiva de equipamento do uso é essencial a realização de atividades culturais nesse caso considere também os protocolos gerados só setoriais para a realização de atividades certo os filtros e dutos do ar condicionado devem ser mantidos limpos com certeza posso realizar conserto reparo revisão de equipamentos táreo computador impressora scanner máquinas de fotografar filmar equipamento de iluminação e sonorização pode sim vocês podem fazer consertos podem fazer a manutenção desses equipamentos lembrando que esses equipamentos vocês vão justificar né tem que se foram quebrados durante o período de pandemia vocês podem mas aquisição de equipamento de hipótese alguma tá os prestadores de serviços não contratados pela CNT que podem ter sido contemplados pelo auxílio emergencial poderão ser remunerados com recurso beleza uma pergunta a pessoa física que recebeu auxílio emergencial que tem seu meio pode ser um prestador remunerado com recurso bem para essas duas situações ambos podem receber quem não pode receber quem não pode ser beneficiado com o dinheiro do recurso é você que solicitante tá se você solicitante recebeu o recurso né lá o presidente recebeu recebeu com o pessoal físico que tá pedindo lá não pode tá a duplicação do recebimento do recurso trata apenas de requisitante escrito no mapa cultural não sendo prestador de serviço algo de tal proibição e se tratando de prestador de serviço como CNPJ também respeita a legenda tributária se faz necessário conforme item de nota fiscal claro toda vez que os meus prestadores de serviço não tiverem nota fiscal né eu eu vou sempre pedir nota fiscal aqueles lá que são autônomos não tem nota fiscal ele pode ir na prefeitura você faz aquilo que a gente falou a frente né lá pra frente não atrás lá atrás que é a respeito a RPA que é o recibo de pagamento autônomo tá é posso comprar bens imóveis ou equipamentos não não pode né considera-se despesas atualizadas aquelas geradas durante o período de estado de calamidade reconhecido pelo governo federal com isso não é permitida a questão de imóveis ou equipamentos matérias permanentes né conforme item 2.1.4 tá só pode criar material de consumo necessário funcionamento aqui é matéria expediente suprimento de informática limpeza água mineral descartáveis vedado equipamentos ok esse vídeo tutorial um resumo da publicação feita no diário oficial do município lembra que eu falei o dom que foi publicado no dia 15 do 12 nas páginas 3.3 e 3.4 tá ele não substitui a importância de ler total e atentamente o documento original completo lá no dom de salvador as dúvidas que vocês tiverem por favor podem mandar por e-mail podem nos ligar que estamos aí debruçados para atendê-los tá da melhor forma possível e para que possa entrar em um entendimento maior ok muito grato que vocês façam bom uso desse vídeo tutorial tchau 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 tchau